3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Já planejei todo o seu quarto Já sei de cor toda a canção que eu vou cantar Pra você Eu já contei pra todo mundo Dentro de mim tem outro alguém Eu quero poder te tocar, te abraçar e te ver